A Lagoas confirma 173 novos casos e oito mortes por covid. Total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus chegou a 233.458 nesta quarta, 18. Mais de 4 mil casos estão em investigação. Assista agora em Últimas Notícias. A Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, confirmou 173 novos casos de covid em Alagoas nesta quarta-feira, 18. Os dados são do Boletim Epidemiológico, que mostra ainda o registro de oito mortes causadas pela doença nas últimas 24 horas. Com isso, o número de casos confirmados em Alagoas subiu para 233.458. Desse total, 226.368 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. O total de óbitos por covid é 5.982 em todo o estado. O número acumulado de casos suspeitos chegou a 4.091. Todos são casos de pessoas que apresentaram sintomas de infecção pelo coronavírus e aguardam resultado de exame. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado para pacientes de covid-19 está em 24%, segundo atualização feita às 15 horas desta quarta. Veja mais notícias da região no Geo Malagoas. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.